Só para contar para vocês um pouquinho da experiência que eu tenho com projetos de extensão. Meu último projeto de extensão foi o Propec, o qual se tratava da elaboração de um neta de mixo de pia em graviola. Ele foi direcionado para mulheres das comunidades do sertão, precisamente no município de batalha e povoados. E aí, ao final das nossas ações, eu consegui alcançar o objetivo que eu almejava. As mulheres chegaram para mim e falaram, professora, a gente vai sim elaborar o neta, só que a partir da manga. Então, elas conseguiram entender o quanto é importante agregar valor às frutas sazonais, à matéria-prima típica da nossa região, assim gerando uma renda eixo familiar e elas podem se tornar grandes empreendedoras. O contato com a comunidade sempre nos deixa lembranças boas. Você, tem alguma experiência para nos contar? Neste mês de março, o Instituto Federal de Alagoas inicia a seleção de projetos de interação com a sociedade. São cinco diferentes programas de extensão que juntos selecionarão 235 iniciativas. São ideias que devem ser propostas por docentes ou técnicos administrativos. O PROPEC, por exemplo, objetiva disseminar ou implantar, por meio de ação de extensão, os resultados de projetos de pesquisa concluídos com êxito e devidamente registrados na Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFAL. Tem alguma boa ideia? Não perca a oportunidade e acesse a página de editais da PROEX para iniciar a transformação da sua comunidade. Música Música